Gente, olha essa mesa, que delícia! Esse aqui foi o módulo 2, onde vocês aprenderam a fazer a massa coringa e outros recheios. Eu utilizei aqui o chocolanter da Purata, chocolate branco. Aproveitem, assistem o vídeo até o final, que vocês vão ter bastante dicas. Oi gente, eu sou a Ludiniz e eu voltei para fazer aquele delicioso recheio coringa de trufas. Por que o coringa? Porque é uma massa básica, onde eu vou tirar vários tipos de recheio. Então eu fiz o módulo 1 e agora vou para o módulo 2. Então eu tenho aqui, vamos direto para a receita, Seu Oswaldo? Eu tenho aqui 500 gramas de chocolate branco, esse é o chocolanter da Purata, chocolate puro. 200 gramas de creme de leite, uma colher de sopa de vodka, uma colher de sopa de glucose. Aí eu tenho aqui, mostra aqui a maioria das bebidas, eu tenho aqui o rum, a vodka, eu tenho... Isso aqui na realidade é uma glucose também, não é o mel puro, é uma glucose. Então por que eu optei fazer com a vodka? Porque nós vamos fazer uma receita de chocolate branco, onde eu vou estar utilizando frutas e eu não quero aromatizar com o rum. Então por isso que eu preferi utilizar a vodka, mas aí também a escolha de vocês. Então por que eu não vou usar também o mel? Eu vou usar a glucose. A glucose, ela é neutra, não tem sabor, não tem cor, né? Então ajuda bastante a acentuar o sabor de uma fruta que vocês forem utilizar na receita. Então aqui o primeiro passo, como vocês aprenderam no outro vídeo, né? Onde eu ensinei passo a passo, derretimento do chocolate. Aqui eu já estou com ele derretido para facilitar. Eu vou acrescentar o creme de leite. Aproveitar tudo aqui, né? Não tem desperdício. Agora aqui eu vou mexer até homogenizar. Se vocês quiserem utilizar um fuê, fica mais fácil para misturar os ingredientes. Eu já vou acrescentar a vodka e a glucose. Gente, a glucose, ela é bem chatinha para tirar do pote. Então eu aqueci uma colher. Olha como é uma colinha. Aí fica mais fácil para tirar. Aí vocês vão me perguntar assim, né? Sempre tem essa pergunta lá no meu canal, lá nos comentários. Lourdes, seu chocolate está quente? Sim. Quanto mais quentinho estiver o chocolate, mais fácil para a gente dar o ponto na receita. O creme de leite está a temperatura ambiente. E o chocolate eu acabei de derreter. Olha que receita linda que ficou. Agora é só descansar e está prontinho para saborizar. Gente, olha, esse aqui é o ponto certinho do nosso recheio. Com o fuê fica muito mais fácil para a gente trabalhar. Gente, olha só, não esqueça que essa massa, ela é a coringa. Então eu vou, fiz essa primeira massa e agora eu vou separar em várias porçõezinhas. Igual eu fiz com o coringa, né? Com a receita coringa tradicional. Então é uma massa tradicional branca. Eu vou utilizar aqui frutas vermelhas e morango. Vou fazer dois sabores que eu acho bem bacana. Então aqui eu coloquei o pó. A dica é que vocês misturem um pouquinho com o creme de leite. Para dissolver bem. E aqui também de morango. Aí vocês vão me perguntar, Lourdes, mas já não deu o ponto certo lá nos recheios? Sim, mas é que quando a gente coloca um suco, por exemplo, um pózinho, que é cítrico, aí o recheio dá assim uma ressecada, né? Então esse aqui não vai interferir. Então aqui eu já vou escolher aqui um pratinho e vou misturar para vocês verem. Por que que eu dou essas dicas, gente? De preparar assim em pequenas proporções. Porque às vezes você está saindo para vender e o cliente fala assim, Ai, você tem uma trufa de morango para experimentar? E às vezes aquele cliente ele pede só um recheinho ou duas trufas, três. E aí se vocês souberem fazer assim, ó, em pequena proporção, ajuda bastante que vocês vão ter uma variedade e não vai falar não para o cliente. Ó, tá prontinho aqui. Se eu quiser só de morango, eu posso deixar o meu recheio assim. De repente falar assim, ah, eu quero fazer uma trufa sensação de morango. Lembra dessa raspinha que nós fizemos numa aula aí passada? Isso aqui foi um aproveitamento, ó, de chocolate que sobrou na bancada. Então, aqui eu já teria um recheinho de trufa sensação. Gente, usa bastante a criatividade que vocês vão ter uma variedade de recheio para bolo também. Agora eu vou colocar esse pratinho aqui. E eu vou fazer esse com as frutas vermelhas, ó. Então aqui eu tenho o pó. Depois na descrição do canal, gente, eu vou passar para vocês a quantidade que vocês devem colocar para cada receita. Olha que lindo que ficou. E aqui tem uma dica também. Eu tenho uma geleia que eu mesma fiz com frutas vermelhas. Então eu também posso colocar aqui. Mas tem geleia pronta também, se vocês quiserem comprar. Olha como que fica bonito. Ó, esse aqui tem até o mirtilho. Tem vários tipos de frutas aqui. Vou colocar aqui. Ó, aqui aproveitando. Já vou fazer uma outra receita. De cereja. Então eu vou colocar primeiro a essência. Ah, mas mesmo colocando a fruta, você vai colocar a essência? Assim, ó, bem pouquinho, umas três gotinhas só para aromatizar. Olha que linda que fica esta receita. Aqui é a mesma coisa, gente. Se vocês quiserem, por exemplo, transformar essa receita em floresta negra, vocês podem colocar um pouquinho da rastra. Vou colocar aqui só no cantinho. Agora aqui já vou para uma outra receita. Tudo saindo daquela massa coringa. Olha, isso aqui eu vou fazer de paçoca. Essa receita também, as pessoas adoram, né? Eu vou misturar aqui uma paçoquinha. E se vocês quiserem também, um pouquinho de amendoim. Corrado e sem pele. Mais uma receita deliciosa. Agora aqui também, gente. Olha isso aqui. Se vocês entrarem lá no meu canal, o Oswaldo vai deixar o link para vocês. Isso aqui é uma cocada. Olha que maravilhosa. Vocês vão aprender a fazer vários sabores. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer uma trufa de prestígio. Eu posso colocar esse prestígio dentro da trufa quando eu estiver fazendo ou também misturando aqui, ó. Então, vou deixar aqui para vocês verem essa opção que fica maravilhosa também. Se vocês tiverem uma essência de coco, fica muito bom. Olha essa que eu acabei de fazer também especialmente para esta aula. Gente, eu não estou nem misturando muito aqui só para vocês verem o efeito, tá? Mas vocês podem misturar até juntar os dois ingredientes. Agora eu vou fazer uma outra receita também. Quando eu fiz o licor de amarula, as pessoas pediram assim, Lourdes, não tem uma trufa que por acaso não teria a bebida, mas sim o gosto da amarula? Aí eu falei, sim, eu vou preparar. Então, eu tenho a essência, ó, a essência de amarula, a trufa branca. Eu vou pegar um pouquinho de uma trufa básica e vou misturar aqui, ó. Olha que linda que fica. E agora eu vou colocar a essência de amarula. Olha que cheirinho bom, amigo. Delícia, né? Agora eu vou fazer mais um recheinho maravilhoso que vocês vão adorar. E também, se vocês quiserem deixar uma trufa básica, branca, sem aroma também, fica perfeito. E aí o pessoal também, assim, Lourdes, eu fiquei morrendo de vontade daquela trufa de menta, mas aqui em casa ninguém pode comer nada com bebida. Então, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou utilizar uma gotinha de corante. Nossa, essa gota coloriu mesmo, hein? Olha que linda. E vou colocar a essência de menta. Por acaso aqui está sem o nome, porque não sei como apagou, ó. Então, eu vou colocar a essência de menta. Então, está prontinha aqui uma receita de amarula que não vai bebida e essa de menta também. Olha que linda. Se quiserem mais clarinho, coloca. Essa gotinha foi muito. Agora eu vou fazer uma receita de leite ninho e depois vou vir fazendo as queridinhas, que é a trufa de limão e a trufa de maracujá. Gente, ó, aqui eu pesei 125 gramas, um quarto de receita do que nós fizemos e eu vou fazer uma receita aqui de leite ninho. Então, vocês viram essa massa coringa? Quantos recheios dá para vocês aprenderem? Quem estiver aprendendo, gente, o ideal é fazer assim que aí não vai ter desperdício, não vai perder, né? E aqui, para esta receita, eu vou colocar 100 gramas de leite em pó. Ah, posso colocar menos? Pode colocar 50 gramas, mas eu quis colocar bastante assim para vocês verem o que acontece na receita, como que ela fica uma receita crespa, sem brilho. Então, aqui neste ponto que está, quando a receita chegar no ponto, esfriar direitinho, ela começa a ficar mais durinha. Então, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no recheio de Nutella. Eu vou acrescentar um pouquinho mais do creme de leite e vou dar aquela mexida até homogenizar. Aí sim, quando esse recheio descansar, não vai ficar uma trufa dura. Nesse ponto aqui também, dá para vocês fazerem aquela técnica de insuflar, que vai ser no próximo vídeo, no módulo 3, onde eu vou estar ensinando vários tipos de trufas, cone, na forminha, modelar na mão, enfim, vocês vão aprender bastante, inclusive fazer o cálculo. Ó, prontinho. Imagina, essa combinação de leite e ninho com Nutella, como fica bom, hein? Olha que lindo. Gente, já vou aproveitar e colocar aqui na manga, porque facilita bastante o nosso trabalho. Olha, essa agora é a minha preferida de maracujá. Olha as quase todas, né amor? Todas elas, eu falo que é a minha preferida. aqui eu tenho 125 gramas de chocolate, também está quentinho, e eu vou misturar 50 gramas da polpa do maracujá. Aí vocês vão falar, Lourdes, mas eu posso tirar a semente? Pode, passa na peneirinha. Ah, eu posso fazer com suco? Pode, posso fazer com pozinho? Pode, do jeito que vocês quiserem. Eu faço assim porque eu acho fantástico esse sabor da fruta junto com o chocolate branco, que já é muito doce, então fica muito bom. Gente, se vocês quiserem fazer esse recheio na trufa com chocolate meio amargo também, fica fantástico. Eu gosto muito aqui, ó, de mostrar o ponto pra vocês. Vou pegar o meu fuê. O segredo tá aqui, viu, ó, mexer, 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 até homogenizar e obter esse creme com bastante brilho. olha que linda que ficou. Aí, se vocês quiserem, então, com maior validade, vocês vão acrescentar a bebida e o mel. Essa eu vou deixar só assim, como se fosse um ganache. Então, pra ser uma trufa, pra durar 10 dias, vocês vão acrescentar a bebida e o mel. Tudo isso vai estar lá na descrição, tá? Na receita. pessoal, antes de eu fazer essa trufa de limão, que eu acho assim também maravilhosa, num outro vídeo eu fiz de caipirinha, essa eu vou fazer de limão. Poderia ser com limão siciliano ou laranja. Aí, vocês podem escolher. Antes disso, eu vou mostrar aqui pra vocês as minhas apostilas. Gente, que graças a Deus, viu? Tá vendendo super bem. Tenho aqui a apostila de sexta. Aproveitem agora pra dia dos pais, dia dos amigos, dos avós, enfim. Tem sexta pro ano todo. Tenho aqui a apostila de trufa, gente. Mesmo eu ter feito todo esse aulão, né? Aula 1, 2 e 3, vale muito a pena essa apostila, porque tem dicas de venda, outros tipos de receita, como fazer o cálculo de cada trufa. Aqui eu tenho a apostila de pão de mel e a apostila de chocolate. Essas três apostilas aqui, gente, elas são um combo que tá saindo por 50 reais. As três apostilas. E essa de sexta também tá 50. Se vocês quiserem, me chamem no WhatsApp, que é 983692151. Volta aqui, amor. Gente, essa vai ser agora o último recheio. Aquela massa coringa, então, deu pra gente fazer uma variedade. Então, eu só separei quando eu fui fazer a de maracujá e essa de limão, né? Porque eu quero fazer com a fruta direto. Então, aqui eu tenho 125 gramas de chocolate branco e vou espremer o limão pra vocês verem. Posso fazer com creme de leite? Pode. Se vocês quiserem acrescentar metade do limão e metade do creme também. Então, eu vou misturar aqui o limão até chegar no ponto. Se faltar, eu coloco um pouquinho de creme de leite pra vocês verem. Olha que lindo que ficou aqui. Ah, eu quero deixar um pouquinho mais cremosa essa receita. Posso colocar um pouquinho de creme de leite? Posso. Aí vocês vão falar, Luiz, mas esse pouquinho, quanto que é? Gente, eu vou colocar bem certinho na descrição da receita. Mas assim, olha, depois que você fez o ponto, como o limão é bem cítrico, então ele dá aquela secada na massa. Então, vocês podem colocar um creme de leite e deixar assim, ó, bem molinho. Que aí depois passa de uma hora mais ou menos esse recheio fica tão firminho que dá até pra enrolar na mão. E agora, pra finalizar, essa maravilhosa raspinha. Olha que linda. E aqui tá prontinho mais uma receita. Então, no total, eu derreti 500 gramas de chocolate onde eu fiz a massa coringa, que é aquela massa tradicional. E depois eu derreti mais 250 gramas pra poder fazer o recheio de limão e o recheinho de maracujá que eu fiz diferente. E ainda aqui, gente, tem uma receita também que é a básica, né? A trufa básica coringa branca que tem gente que pede. Se vocês quiserem aromatizar esta receita, vocês podem utilizar a essência de rum que fica fantástico. Agora, eu vou dar uma ajeitada aqui nessa mesa e volto mostrando pra vocês. Gente, eu preparei, então, 12 tipos de recheios pra vocês com uma massa coringa e também aquelas duas opções com o suco. aproveitem, entrem no meu canal, compartilhem com os amigos, inscrevam-se, dê aquele like e correm lá também no Instagram pra me seguir. E a gente conseguir patrocínio pra cada vez fazer mais aulas interessantes. Agora, o Oswaldo vai mostrar aqui pra vocês, gente, a mesa que eu preparei porque eu sou apaixonada por preparar a mesa. Pode ser, irmã, pode mostrar. Na realidade, aqui, né, quem me ajuda bastante é o Oswaldo que tem um muito bom gosto. Então, todos esses recheios dá pra vocês fazerem bolo, tortas, as trufas. Gente, no próximo vídeo também, que vai ser o módulo 3, eu vou vir preparando aqui os cores, as trufas, não percam, compartilhem bastante pros amigos e também pra ajudar as pessoas terem uma renda. Então, aqui, olha, não esqueça que na próxima aula vocês vão aprender a não deixar esse cone murcho, né, porque tem gente que me liga e fala nossa, acabei de fazer e o cone já murchou. Então, nós vamos dar bastante dica aqui. Vou estar fazendo as formas nas forminhas também, né, e modelada na mão. Gente, espero que vocês aproveitem bastante essa aula que é com todo o meu carinho que eu passo tudo que eu já aprendi pra vocês. Beijos! Tchau! 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 Tchau.